Com o seu cachorro, você tem um compromisso. Deve passar em uma clínica veterinária, porque essa consulta é muito importante, né Jada? Sim, você tem que verificar se a vacinação está em dia, principalmente a vacina de raiva. Curitiba não tem incidência de raiva, mas a fronteira pode ter, principalmente se pode ir do assunto. Verificar se o vermelho também está em dia e principalmente fazer antipulga e anticarrapato, porque se o animal for para um local onde tem incidência alta de carrapato, ele pode pegar a babesiosa. O cão deve ser acomodado na caixa para animais ou em uma cadeirinha própria. Bom, se você quiser viajar com os animais, você vai ter que comprar uma caixa de transporte, porque não dá para ele ficar só. De jeito nenhum, senão vai receber muito. Um remédio para enjoo e um pouco de ração antes do embarque, garantem uma viagem tranquila. Você puder evitar de dar alimentação durante a viagem melhor.